Bom, eu tenho acompanhado a história recente do colégio de aplicação da OITJ, posso dizer de um ponto de vista privilegiado, porque eu vivenciei essa escola em várias dimensões diferentes. Primeiro como aluno, no período de 78 a 88, depois como licenciando, já nos anos 90, e nessa mesma década eu tive a felicidade de poder me candidatar a uma vaga de professor efetivo da escola, um cargo que eu ocupo até hoje. Durante o período de 2006 a 2009, tive a possibilidade de participar do grupo de direção da escola, experiência que é importante dizer, muda muito a percepção do professor a respeito dessa escola e me fez descompensar uma série de coisas, refletir sobre uma série de características da escola que eu vivenciei como aluno e como licenciando. Ser ex-aluno, a gente até brinca que não existe ex-aluno, existem os capianos de sempre, de todos os tempos, porque ser capiano é um estado de espírito, a gente convive, às vezes conhece pessoas que estudaram aqui das mais diversas gerações, que a gente sempre encontra um traço comum, sempre existe alguma coisa que cala fundo no peito das pessoas que passaram pelos muros dessa instituição. Então, eu acho que o CAP tem um papel importantíssimo no cenário educacional do Rio de Janeiro, do centro, por que não do país, por ser um centro de excelência no ensino e na formação de professores. E aí quando a gente diz centro de excelência, isso é inerente ao colégio de educação desde a sua inauguração. Mas o colégio ao longo dos últimos anos passou por muitas transformações. Desde o início da década de 90, a escola vivenciou uma série de experiências que contribuíram para mudar o perfil do corpo de centro da escola, do sistema de acesso à escola, e isso de alguma maneira refletiu e vem refletindo no trabalho da escola. Então, no início dos anos 90, a escola sofreu uma expansão, invenciou uma expansão no número de vagas para alunos e no final dessa mesma década, sem que houvesse uma imposição de baixo para cima, a escola tomou a iniciativa de democratizar o acesso ao ensino básico nessa escola pública de qualidade. Então, se até um determinado momento o acesso era feito por meio de um concurso, de uma espécie de vestibular, em que só os alunos de médio com a melhor classificação conseguiam ocupar as vagas, a partir de 98, com a mudança de processo, qualquer aluno passou a ter a possibilidade de estudar nessa escola. E o colégio começou, a partir daí, a experimentar novos desafios. Como incluir essa nova perentela heterogênea, de maneira a manter o padrão de ensino que sempre caracterizou a escola, e, ainda mais, sem perder as características peculiares da escola, que ela tem uma formação ampla na área humanística, artística, científica. Então, uma formação que contemple os diversos campos do conhecimento humano. Então, a escola tem enfrentado dificuldades, limitações de várias espécies. Temos a questão do espaço físico da escola, que ocupa provisoriamente desse prédio aqui na Lagoa, desde 1962, e que, de certa maneira, influencia na nossa capacidade de trabalho. Então, essa expansão do número de alunos foi acompanhada, naturalmente, da expansão das atividades da escola. Então, a escola implementou uma série de ações para garantir a manutenção da qualidade do ensino, mesmo com o público heterogêneo. Então, a escola oferece apoio aos alunos com dificuldades, criou um sistema de recuperação paralela, que tem como objetivo corrigir problemas de aprendizagem ou preencher lacunas na aprendizagem quase que simultaneamente ao momento em que elas são identificadas. Então, o aluno apresenta problemas de aprendizagem, de rendimento, de compreensão. Isso é trabalhado nas aulas de apoio e nas aulas de recuperação paralela. Então, a escola tem buscado o desenvolvimento de mecanismos que possam assegurar para essa geração, para as próximas, a mesma qualidade que tornou o CAP uma referência. Isso, obviamente, está relacionado à função para a qual o CAP foi concebido, que é a formação de professores. obriga, a gente pode dizer, os professores dessa escola a estarem em permanente atualização, em permanente qualificação, porque nós somos responsáveis pela qualidade da formação que os professores ou que os licenciantes que vêm fazer estágio aqui na escola recebem, a despeito de todas as dificuldades que a escola vem enfrentando, a gente ainda faz um trabalho muito bom e eu digo isso sem falsa modéstia, a gente faz um trabalho muito bom na formação dos licenciantes. Eles não vêm aqui para passar algumas horas em um ano e saírem daqui com observação superficial. Existe um programa de trabalho para esses licenciantes ao longo do ano no qual eles são orientados e acompanhados por um professor da escola e por um professor da prática de ensino ao longo do ano inteiro. Então, esses licenciantes têm a experiência de vivenciar todas as etapas do processo pedagógico que ocorrem aqui na escola e de poder levar as práticas que ele vivenciou e contribuiu para desenvolver aqui para outras instituições, atuando como um agente multiplicador. Então, eu tenho muito orgulho de ter pertencido a essa instituição como aluno e de pertencer agora como professor.